E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo Café. Eu sou o Arato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá gravando num vlogzinho aqui. A gente vai entrevistar o Lucas e a gente resolveu trazer meio que por trás das câmeras o que a gente faz, o que a gente usa e mostrar pra vocês, beleza? Sim, é isso aí. Bom, basicamente o que a gente vai usar hoje vai ser isso aqui. Olha o Ricardo aparecendo ali no reflexo. Tem aqui as pilhas, que inclusive tá na hora de comprar demais. Tem um pendrive, o notebook a gente vai levar pra conseguir monitorar o que a gente vai fazendo lá. Um tripézinho, outro tripé aqui pro celular que a gente basicamente usa muito o celular pra gravar. Esse gravador da Zoom, um cartão SD e uma luz pra caso precise, né? Claro, porque aqui é tudo enrolê, chumbromê, chumbromê, chumbromê. Então, a gente faz tudo no máximo do improviso por enquanto e a gente se vira com o que tem, né? E aí, clã? A gente já saiu, a gente tá indo lá pra cafeteria gravar a entrevista. É o maior rolê da porra. A gente saiu de 5 e meia, mano. Cara de chuva de São Paulo, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente vai andando pra manter a forma. É, manter a forma. A pobreza, manter a forma de pobre. Mas, mano, tá brabo, tá brabo. São Paulo, ó, já fica a dica pra você aí. Se você for vir pra São Paulo, você tem que trazer blusa de frio, protetor solar e guarda-chuva. Basicamente, você tem que vir com os negócios pra acampar. Então, chegando lá, a gente dá mais um salve pra vocês. E aí, Ricardo? A gente tá aqui com a Mayara. Ela vai filmar pra gente. Tem o Instagram dela aqui embaixo na descrição. É o lugar, é na descrição. E aí, Rodolfinho? É. Agora é só esperar que a gente já vai arrumando tudo aqui e esperar o Lucas chegar pra gravar a entrevista. Ele vai também. Não? É, isso aí. E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. É, eu sou o Eduardo. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui com provavelmente o mais pedido do nosso canal até agora. É uma mistura, então. Que é o Lucas RT. Sete minutos. Cara, é um prazer. Principalmente porque você foi muito atencioso. Muito legal mesmo. Não teve... Não teve nada de verdade. O cara é muito, gente boa. É, mano. Impressionante, cara. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, galera. E vamos responder essas perguntas aí. Cara, então vamos lá. A gente acabou a entrevista aqui, ó. Agora é hora de comer o negócio. Você gostou, Lucas? Conta pra gente. Eu odiei a experiência e pretendo nunca mais voltar. Foi massa, galera. Tamo junto e obrigado por me convidarem, hein, Luiz? A gente tá fazendo isso com a câmera. Tô te mostrando, ó. Vai como ser bonito. Fala aí pra eles. Força, calisteninha. É isso aí. Eu vou falar a verdade pra vocês. O Lucas, ele é muito gente boa. Humildão, mano. O Pedro também, ó. O Pedro não apareceu, mas ele tá com isso. Não me deixaram aparecer, galera. A gente é uma dupla. Deixa ele sentar no banquinho. É o novo Raul Gil. Se você assistir o vídeo de entrevista, que eu sei que você vai assistir porque vai sair logo, logo, você vai entender essa piada aqui do Raul Gil. Então é isso aí. Muito obrigado de novo. Espero que vocês estão gostados aí desse vlogzinho que a gente fez. Teatro de perdição. É isso. A gente acabou a gravação aqui. Bravo, bagulho, bravo. Os moleques super humildes, né? Sim. A gente tava com o Pedro também, que ele veio junto com o Lucas aí, dirigindo. Mano, os caras vieram. Lá da casa do caralho, só pra dar. E os moleques é gente boa, mano. E é da hora vez. Os moleques são gente fina. Então a gente acabou aqui, depois de, sei lá, mano, a gente chegou às 5, são não sei em que horas. Vou olhar até aqui no celular, porque eu sou brabo. São meia noite, parça. É porque a gente gravou, deu tipo duas horas de gravação aí e ainda a gente ficou conversando, conversando, conversando. Então logo, logo sai coisa pra vocês. A gente vai acabar o vídeo aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, que é um vídeo mais maluco pra vocês, diz aí, curta, compartilha. O Rodolfo tá aqui também. Curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like e vamos sair da vida aqui. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever, apoia o conteúdo se você gostou. A gente vai trazer mais vlogs disso, provavelmente. Então é isso, um beijo, um abraço. E brigadão a ele, Lucas, fez tudo. Um beijo, um abraço e, ó... Falou! Falou!